Aô, Renan, simbora trabalhar que eu tô doido pra estrear esse bruto aqui, hein, mano? Vamos simbora, cara. Eu só vou ter que carregar minha plantadeira aqui, rapaz, que aquele imprevisto lá quebrou tudo aqui, viu, homem? Caramba, mano. Demorou um pouquinho, mas eu acho que não vai atrapalhar o serviço, não. E aí, mano, você decidiu o que a gente vai plantar? Então, cara, a gente pode plantar aquela véia, tá ligado? Ah, tá. Aquela véia que a gente comentou no vídeo passado, inclusive, você que perdeu, dá uma olhada aí, tá, galera? Foi bacana. Aí, ó, tá passando a cena mesmo. Ó, dentro do buraco certinho, cara, nunca mais. Caramba, o Renan tá bom de mira, hein, galera? Foi bom, ó. Ó, já deixa um laicão aí, mano, porque o Renanzinho tá bom de mira, ó. Acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos engatar ela ali, galera? O Estelho tá montadão agora na estrela ali, 32. É 32 isso aí? É a estrela 32, mano. É a padrão, né, cara? Boa, essa plantadeira foi sucesso lá no 19, mano. Uh, rapaz, tá 100% verificado. Papiceira, mano, já vou desdobrar, desdobrar, desdobrar aqui minha plantadeira e vamos embora, cara. Já desdobrar aí, rapaz, que nem o senhor falou, eu vou meter em marcha, não sei. É desdobrar, nossa senhora, desdobrar, não, é destrobar. É desdobrar, rapaz. Desdobrar. Aí, ó, pronto. Tô desdobrando aqui a minha também, rapaz. Deixa eu ver qual que é aqui. Você tá com a velocidade máxima do trator e vamos embora, rapaziada. A veia. Claro, o legal dessa plantadeira, né, o barulho que ela faz, mano. Realmente o barulho dela é muito top. Pronto. Vou começar a plantar agora, começar no manualzão. Fazer aquele controle no campo da gente e depois a gente vê se a gente vai trabalhar com o GPS ou sim, tá ligado? Possivelmente no plantio, cara, é bom trabalhar com o GPS que fica aquele serviço bem qualificado sem faltar nada, tá ligado? Com precisão, né, como a gente fala. Coisa boa, hein, Stelina. Não vai ficar aquela textura diferente, hein, mano. É, vamos ver agora na palha ali, né. Acho que não. Só o poeirão, galera. Ele está, você tá doido, hein, ó. Ele faz uma poeirinha. E, mano, eu vou falar pra você, cara, que conjunto lindo, viu, mano. Gostei, velho. Poeirinha, rapaz. Se isso aqui for poeirinha, eu vou te contar, viu, homem. Ali no menino dá pra enxergar nada, olha isso. Cara, sabe o que eu lembro desse conjunto, mano? Lá da série tua, acho que é em busca de sucesso, fazendo dinheiro de sucesso, alguma coisa. Lá no Farm Simulator 19, quando eu comecei a jogar com você, mano. Só que, no caso, era o Trator John Dior um pouquinho mais antigo, né. O modelo anterior desse aqui. É o 8400R que eu usava. É. Ah, esse aqui ainda é o 8400R. Só que, no caso, é o modelo um pouquinho mais antigo. Eu tinha ele lá no Fazendeiro de Sucesso, lá. Isso. Tinha um Jorjorzão chipado, né. E uma Estrada 32. Fora também que tinha um outro trator que eu não me recordo. Ah, tinha aquele trator de fenda, mas só que aquele... O Mortandela. O Mortandela. É o Mortandela. O que lembra da Mortandela? Só os vídeos? Só lembrar, hein, rapaz. Tempos bons, né. Tempos bons, né. Tempos bons, onde a gente também tava fazendo a Fortaleza depois de um tempo, né. Mó top. Sim. É o Finti favorito, né. O famoso trator de fenda do... Do GL. Do GL. Só que aquele era o trator do GL bombado, né. É, aquele lá era... Aquele lá tomou bomba. Aquele lá era brutinho, viu, galera. Aquele lá era... Vou te contar, viu. O bicho era envenenado, rapaz. Era o trator do trator bomba, rapaz. Tem muita academia. Ó, cara, mano. Pensando na plantadeira pesada. Vai o tanto que pesou subindo aqui. Rapaz. Tomando uma agulha aqui. Pra dar uma refrescada. Boa ideia. Também vou tomar uma água aqui na garrafinha do corno, mano. Garrafinha do corno? É, oi. Rapaziada nova não vai conhecer minha garrafinha do corno, mano. E hoje não tem como mostrar que eu tô sem web, né, galera. Resolvi virar preguiçoso. Mas eu não sei, né. É, sei lá, mano. Webcam, né. Sei lá. Cansei. Dá muito trabalho, né. Ah, não é trabalho. Só cansei um pouquinho, né. Ah, é aquele que eu sou de mostrar a figura dele, galera. É que, tipo... Eu sou tão bonito, né, que a galerinha tem que pagar pra ver minha beleza, entendeu? Não, mas o like já tá pagando, ué. E tá valendo, pô. Inclusive, a rapaziada deixou o like pra nós. Eu sou difícil. É difícil, né. Eu acho que é fácil, viu. Galera, ultimamente tá ficando bem difícil, viu, mano. Então deixa o like pra apoiar a nós e comente bastante aí, véi. Porque tá osso, galera. Tá osso. Tá osso, mas não é assim que firme e forte aqui, mano. Não é precisão de vocês. Vamos embora. Calma, cara. Calma. 2023, se Deus quiser, vai tudo... Mano, dá tudo certo pra todo mundo, mano. Amém. Eu queria falar igual tiririca lá, tá ligado? O pior é que tá, não fica, mano. Quando ele não sabe... O máximo que pode acontecer é piorar tudo, tá ligado? O máximo que pode acontecer. Falar o quê, né? Então. Nossa, mano, essa bandeira é muito pesada, vai seguir. Bora que o casezão aqui tá buscando, hein. Você consegue escutar o barulho, mano, daqui? Não sei que eu tô com a câmera bem grande, bem, tipo, afastada, tá ligado? Ela faz um barulhão de lata, mano, tá ligado? Igualzinho na vida real, mesmo. Ah, tô escutando. Quando você for a câmera, aparte, escuta. É que eu tô deixando bem longe, mano. Pra galera ver a poeirona que tá saindo, cara. E a tua plantadeira tá cobrindo tudo aqui. Que coqueira, cara. Você não exagerou ir na opção, hein, não? Não, tá um só, mano. Caramba, tá padrão, então. Ah, eu deixei um, tá ligado? Essa bagulha tá bonita, você vê aqui a paisagem, mano. Você tá maluco. Ah, então tá top aí. O poeirão levantando e o pau dourando, filho. Vambora, é. É isso aí, mano. Fazendo o contorno. Vamos finalizar ele agora, lá perto dos barracão, tá, galera? O contornozinho, depois vamos fazer um GPS, daquele jeito padrão, tá ligado? Não é o modo mais certo, mas funciona. É o melhor que a gente pode fazer aqui pra esse campo, né? Até porque ele não tem espaço de manobrar. Porque ali na frente ali, ó, ele tem um bate de um buraco ali que eu já caí quase duas vezes ali, mano. Na verdade, é um jeito de plantar, Renan, na vida real, cara. Se você for plantar, o cara, ele não vai até o final pra manobrar, tá ligado? Ele sempre vai deixar as pontas sem plantar e depois fazer o contorno por último pra não pesatear. Aí, tipo, você consegue manobrar do mesmo jeito e fazer o contorno, tá ligado? Seria o jeito mais certo, mas ele também funciona. É, mas sabe o que que é o mais engraçado? É que aqui no Brasil funciona assim, mas lá fora é o contrário. Eles passam rolo depois do plantio. Cara, eu não entendi muito bem aquele rolo não, né? Nem eu. Aqui no Brasil falam que não pode pisotear, mas e lá que eles passam rolo e nada. Na verdade, aquele rolo ele faz por padrão, né? Tipo, fica meio que... Como que a gente fala? Não fica desigual. Agora, pensa com o trator, você passando só o pneu. E algumas partes só. É, mas lá eles passam com o pneu também, né? Mas o rolo vem igualando, entendeu? É, não faz muito sentido, não. E nem você não vai entender também, não. E eu entendo aquilo. Quem entende aquilo lá, fala pra nós, galera. Por que que ele faz aquilo, porque eu não sei, não. Nem eu quero tentar entender, porque senão eu vou ficar louco aqui. Não vou entender nada, né? Olha os corvos voando. Cadê o 38, rapaz? Oh, achei que ele estava nadando, velho. Ah, nadando. Virou o pinguim agora. Agora aqui, galera, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com o GPS, porque as plantadeiras são de tamanho diferente. Então eu vou deixar o Renan pegar na ponta de cá. Eu acho que é o padrão, né? Você não precisa fazer GPS e eu preciso fazer outro. Então eu vou lá na ponta de lá. Aham. No caso, não lá do lado da ilha. Mais ou menos pra cá, perto do C. Só que mais pra frente ali. Tranquilo. Eu vou continuar aqui no meu volantex aqui. Não vou usar a peça. Já que você vai pra lá, eu vou ficar aqui, bem de boa aqui, fazendo um bagulho aqui. Vou usar mais o volante hoje, porque é quase nuso, né? Então vamos usar essa bagaça aqui, rapaz. Mas não tem à toa, não. É, eu vou continuar aqui bem de boa. Tirei um pouco na câmera de dentro, mas sei lá, não vou ter muita má visão aqui de fora. Então vamos na terceira pessoa, mano. Que a câmera de dentro é só pra quando você utiliza o GPS, tá ligado? Porque daí você não precisa se preocupar com isso, né, mano? Eu coloquei o nome dessa plantadeira de estrala, né, de novo. Realmente ela estrala, tá, galera? Olha o brilhão. Estrala 32. É. Mano, eu tô achando que eu vou fazer um corte ali, bem perto ali. Um corte? Eu continuo indo e voltando. Acho que eu vou continuar indo e voltando. Velho, é tua cabeça, mano. Mas será que seria uma boa, hein, galera? Se eu pegar e fazer um corte ali, tipo, eu vou, faço a volta e depois eu volto pelo outro lado, mano. Seria uma boa, não? Cara, não sei o que você tá falando, não, mas eu não sei. É, eu sei que o posto aqui não tem fim. Acabei de descobrir isso agora. Do jeito que se explicou, não dá pra eu pegar a visão certinho, mas aí vai descer, mano. Se eu quiser plantar, é isso mesmo. É que nem agora o pico que eu tô voltando, tá ligado? Tô voltando pra esquerda. Tá vendo aqui? Não. Eu ia pegar e fazer um... Dar um espaçamento grande. Abrir um outro eito na esquerda aí, tá ligado? Eu só virava e voltava. Entendeu. Será que me entendeu agora? Entendi, mas não compreendi. Não entendeu foi nada, não entendeu. Não entendeu foi nada. Tá dormindo, homem? Um pouco. É, parece mesmo. Tá, deixa eu ver. Tipo, eu tô concentrado aqui, porque... Essa ilha aqui, tipo, a minha intenção não era ter pegado na ilha, né? Mas... Veio aqui, eu tive uns cálculos mal calculados aqui, sabe? Vagabundo. Não quer trabalhar. Vagabundo não. Plantar tem que ser plantar com precisão, rapaz. Precisão? É. Não. Plantar o quanto mais uniforme ele fica, mais toque, pô. Eu já não sei de nada. Pra mim, tá plantando aqui, tá bom. É, no joguinho não faz diferença, né? É, no joguinho não, pô. No joguinho não faz diferença, mas... Vou fazer aqui lá, galera. Fica olhando. Fazer aqui lá que eu falei, ó. Na verdade, isso aí já vai... Você vai pegar o lado direito, pro lado de baixo, né? Cara, eu tô... Sei lá, eu tava pegando esse item aqui pra... Eu tenho um lado, Gustavo. Ah, tá. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Vou abrir aqui, ó. Tem aquele GPS dessa coisa que ainda? Tem. Qual que é? É a... A FR780B? Não, essa aí é a corrageira, mano. É o Dirkal, grade bundan. Draco 45 PM, não é não? Poxa, não tem não, mano. Não tem de mandadeira, não? Não, dessa daqui, não. Não tem que ir no zóio mesmo. Não tem não, não. Você não continuou lá onde você tá vindo mesmo, mano? Na ponta? Sei lá. Me deu uma ideia muito louca aqui. Eu vou fazer uns... Uns testes mal testados aqui. Pra ver se vai funcionar. Olha lá. Olha o vagabundo lá, só no DPS. Ah, eu tô na vida boa aqui. Olha lá. Vida boa. Ar-condicionado. Curtindo o zé marmita passar fome. Na verdade, eu não posso curtir o zé marmita passar fome, né? Mas eu fui. Mas a galera pode. Continua. A galerinha pode. Pode, boa. A coisa é boa. Chegou ali, eu pego e faço a curva pra esquerda e volto lá em cima lá, tá ligado? Por que você tá ficando, manobrando tanto com a minha filha? Fica meia hora ali, manobrando tanto, só com a plantadeira ali, enrolando o trabalho. Cara, olha que bonito isso, véi. Tá maluco. Nossa, você é o mais torto que tem meus olhos. Olha, eu tava olhando, não quis falar nada, mas nem. Tá bom, deixa, deixa, deixa. O importante é plantar. Ah, eu só comentei o que você falou. O mais torto que tem meus olhos. Não, galera, lau. Mas tá bom, o importante é funcionar. Funcionando porque eu quero que é o mais importante. O importante é o que importa. É, ué. Agora eu ergo a plantadeira aqui, ó. Vou pro canto lá em cima, lá, ó. Essa era a minha ideia mal testada aqui. Não sei se vai funcionar. Aí, ó. Coisa boa. Mas é isso aí, então, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa. Não esquece. Deixa o like, companheiros. Comenta aí embaixo o que você tá achando. E, galera, ajuda a gente na divulgação do vídeo. Porque tá complicado ultimamente. É tudo tá bem complicado. E a gente não vai desistir, não, viu, mano? Tamo junto. Dá aquele apoio pra nós. Falou. Fui com Deus. Fui. É, galerinha. Valeu pela companhia a mesma vez. Espero que tenham gostado. Vamos seguir firme e forte aqui no plantio. Mas a gente volta com vocês depois. Tamo junto e falow.